Quem planta vento, colhe tempestade Quem planta ódio, colhe rancor Quem planta intriga, colhe maldade Quem planta o mal, colhe o desfavor Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear amor, vai colher amor Quem planta guerra, não colhe a paz Quem planta ilha, colhe engravidão Quem planta areia, colhe deserto Quem planta mágoa, colhe solidão Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear amor, vai colher amor Quem planta inveja, colhe egoísmo Quem planta raiz, colhe trovão Quem planta lágrimas, colhe tristeza Quem planta lágrimas, colhe tristeza E traz a dor para o coração Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear o bem, vai colher o bem também Se você semear o bem, vai colher o bem também